O árbitro que morreu no fim de semana durante um jogo no Cartacho esperou meia hora pelo Socorro. Não havia ambulâncias disponíveis. Vítor Leitão, de 56 anos, sentiu-se mal durante um jogo de futebol da Liga Inatel entre o Pontevel e o São Facundo, tendo caído inanimado no relevado do Clube do Conselho do Cartacho no início da segunda parte. O INEM forneceu à CMTV a cronologia do Socorro, que mostra que a primeira chamada para o 112 foi feita às 17h07. Durante a triagem telefónica, o árbitro ainda recuperou a consciência e recusou assistência hospitalar, mas às 17h13 é feita nova chamada a dar conta de um segundo desmaio seguido de convulsão. O CODU acionou uma ambulância dos bombeiros municipais do Cartacho, que tinham a sua única viatura de turno envolvida num outro serviço. O INEM procurou então meios de outras corporações, tendo encontrado uma ambulância disponível nos voluntários da Zambuja, que chegaram ao campo pelas 17h37, exatamente meia hora depois e ao mesmo tempo que uma equipa dos municipais do Cartacho, que entretanto tinha despachado o serviço anterior. Nessa comunicação, segundo o INEM, e uma vez que a vítima estava em paragem cardiorrespiratória e a receber manobras de suporte básico de vida, foi acionada de imediato a VEMER do Hospital de Santarém, que só chegou ao local às 17h53, 46 minutos depois. Apesar das manobras de reanimação, não foi possível reverter o seu estado de saúde, tendo o óbito sido comunicado às 18h17 pela equipa médica do INEM presente no local. A demora no socorro provocou grande indignação entre os dirigentes dos clubes envolvidos e o próprio público que assistia à partida no campo das marotas. João Xavier, o presidente do grupo desportivo de Pontevel, relatou à CMTV que houve pessoas em desespero a ligar consecutivamente para o 112, perante a demora da chegada das ambulâncias e vendo o árbitro estendido no chão. O dirigente do clube da casa apelida este episódio de profundamente lamentável e considera que deve servir de alerta para que nunca mais se repita uma situação semelhante.